Oi gente, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como ficou a casinha de cano que eu fiz pra Ana Luísa. Vamos lá! Música Coloquei a casinha aqui na varanda, ó, então assim que a gente entra, eu entro na varanda por aqui, ó, peraí, deixa eu vir mais pra trás aqui, ó, então assim que a gente entra, a gente já vê a casinha desse jeito, ela ficou bem grande, eu fiz um vlog esses dias, eu mostrei pra vocês só o esqueleto da casa, como é que ela tava antes de cobrir, né? Eu falei pra vocês que eu queria ter mostrado passo a passo, só que eu não consegui, gente, porque foi bem difícil de fazer ela e a gente fez aos pouquinhos, sabe? Eu não parei e fiz toda de uma vez, até porque não dá pra fazer sozinha, é bem complicado pra fazer sozinha, dá um trabalhão, mas eu gostei do resultado, ficou assim, era pra ter ficado melhor, vou mostrar aqui de pertinho, só que essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, quadradinha, era pra ter ficado assim, né? Dois triangulozinhos, só que foi muito difícil de achar a pecinha certa que era pra ter usado aí no meio, e a gente fez meio que uma gambiarra, sabe? A gente usou outro tipo de encaixe de cano e por isso que ela ficou com esse telhadinho mais quadradinho, ficou um triângulo certinho, então por isso foi mais difícil de cobrir. Olha, gente, que legal! Eu comprei esse plástico aqui, ó, que é como se fosse aquelas... como se fosse não, é aqueles plásticos que usam pra forrar mesa, sabe? Como toalha de mesa, porque ele é plastificado, ó, então é mais fácil de limpar, não é um tecido mesmo. Eu ia colocar tecido, só que pra deixar aqui fora, iria sujar mais fácil, e esse plástico é mais fácil de limpar, né? A gente passa só uma buchinha com beija e já limpa. Então eu usei esse tipo aqui, ó, pra fazer essa parte da frente, pra fazer os lados da casinha, ó. Eu precisei, gente, de dois metros aqui, quatro metros aqui, não, dois desse lado, dois do outro, então desse branquinho foram quatro metros, tá? E desse aqui de cima pra fazer o telhadinho, gente, ó como é que é, ó, é um xadrezinho, tem estampa de florzinha, eu fiz esses detalhes aqui dos babadinhos, ó, pra ficar como se fosse um telhadinho, né, que eu queria fazer detalhado. E esse aqui xadrezinho foi 8,50 metros, e desse aqui, gente, eu usei, deixa eu ver, 5 metros pra fazer essa parte do telhadinho. E aí, essa parte, esse mesmo tecido, gente, esse mesmo plástico xadrezinho, ó, eu usei ali no fundo da casinha também. Olha só como ficou fofo, ó, ele assim é transparente e a parte de baixo é branca. Aqui em cima da casinha, gente, eu pendurei um fio de luz, ele tá desligado agora, é bem sutil a luzinha, ó, e aqui eu coloquei esse fio de luz de melancia que a Ana Luísa ganhou da titia, eu já mostrei pra vocês. Ó, que bonitinho, gente. Aqui dentro, ó, eu também coloquei uma lâmpada, deixa eu entrar aqui na casinha, ó, eu coloquei uma lâmpada. Coloquei ontem só pra gente fazer um teste, porque a Ana Luísa brinca também aqui à noite, a gente também fica na varanda, né, e pra ficar mais iluminada dentro da casa, eu pus uma lâmpada. Só que eu vou colocar uma extensão maior e vou deixar essa lâmpada lá em cima, até pra ela não ficar mexendo também, não ficar puxando. Ó, gente, por dentro, que legal, ó, tem bastante espaço. Arrumei aqui os bichinhos dela, ó, e deu direitinho o tapete aqui, ficou até maior do que o tapete, né, gente? Olha só, que legal essa casinha, eu tô apaixonada, gente, por essa casinha da Lulu. E eu tô pensando ainda em fazer uma portinha aqui pra frente, ó, quero fazer uma portinha. Não fechar totalmente, sabe? Eu quero comprar esse mesmo tecido branco e fazer uma portinha, deixar meio que só um espacinho pra entrar, pra ficar mais fechadinho. Olha, gente, como ficou legal a casinha dela. Então, ó, resumindo pra vocês, gente, esse lado aqui, ó, também tá assim, ó. Tá vendo? Pra colar, gente, pra cobrir a casinha, eu usei grampeador e usei fita dupla face. Tem alguns lugares que o grampeador não alcançava, então eu usei fita dupla face. Quer ver, ó? Aqui tá com grampeador. Foi com grampo, ó. Tá vendo? Eu fiz tipo uma costura pra poder encaixar o cano. E já em algumas partes, ó, aqui também, ó, eu grampeei, tá vendo? Aqui em cima também grampeei, ó, aqui a parte do telhadinho, tá vendo? Só algumas partes que eu precisei usar fita dupla face, porque o grampeador não encaixava direitinho. Tá, gente? Mas ficou assim a casinha. Então, resumindo, eu gastei nessa casinha, gente, uns 170 reais, tá? Eu gastei de tecido, plástico, esse plástico aí pra cobrir, eu gastei mais ou menos uns 100 reais. Gastei de cano uns 60 reais. E comprei também um grampeador, que foi 10 reais e mais uns grampinhos. Então, eu gastei aí, resumindo, uns 175. Vai, por aí, porque eu tive que comprar grampo também. Mas ficou super legal, eu adorei. Eu usei, gente, 3 metros de cano, desse cano mais fininho aqui, ó. 3 não, eu usei 3 barras de 6 metros desse cano aqui. E comprei essas emendinhas aqui também, ó, pra fazer os encaixes, tá vendo? Foi esse tipo de emenda aqui. E esse aqui, ó, que chama joelho, cotovelo, alguma coisa assim. Mas foi isso que eu usei de cano. Esse tipo de peça, esse tipo de peça e cano normal. Tá? Aí eu fui cortando, ó, os pedacinhos que precisava. Essas barras maiores aqui, ó, da frente. Essas barras aqui tem 1,20m. Tá? E de largura, de comprimento, gente, aqui, ó. Ó, de comprimento, tem 1,80m que eu fiz de acordo com o tapete, tá? Que eu queria que o tapete ficasse certinho dentro da casa. Então, tem 1,80m de comprimento, 1,20m de altura. E essa partezinha aqui do telhado deve ter uns 60cm, mais ou menos. Eu só sei que a casinha de altura, no total, tem mais ou menos um... Contando com essa parte aqui do telhadinho, ó, tem mais ou menos 1,65m, por aí. Quase 1,70m de altura, tá? Então, ficou perfeita, porque dá pra minha entrada, pra qualquer pessoa entrar e brincar aí com ela. Eu tenho 1,60m de altura. Espaça só um pouquinho da minha altura. Então, deve ter mais ou menos isso, 1,65m de altura, tá? Dentro ficou super espaçoso, bem largo. Dá pra ela brincar tranquila aqui, gente. Ela adorou, ficou pulando, pulando aqui dentro da casinha. E eu achei que ficou muito, muito legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado também. Acho que eu consegui resumir aí o que eu usei pra fazer a casinha, quanto que eu gastei, tá bom? Só eu vou pedir desculpa pra vocês, porque eu não consegui mostrar como que a gente montou, tá bom? Mas essa é a casinha feita de cano da Ana Luísa. Demorou pra fazer, deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu e ficou linda. Agora, só falta fazer uma portinha aqui na frente. Eu só não fiz ontem, porque o tecido, o plástico não deu. Mas eu vou comprar mais um pedaço pra fazer a portinha, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscrevam aqui no canal. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.